Olá, meu nome é Daniel Ptencourt, o meu sócio é o Davi Costa, e juntos com o Sérgio Nunes, formamos a Digitern, uma startup de jogos mobile para todas as plataformas. Temos muito interesse em participar do programa CID, e temos certeza de que com nossa experiência acadêmica e profissional internacional, temos muito a contribuir com o propósito do programa. Convidamos vocês a conhecer um pouco melhor a Digitern e seus integrantes. Obrigado. A indústria mobile está em alta. Estima-se que até 2018, o mercado de aplicativos para smartphones e tablets irá gerar 92 bilhões de dólares por ano, com 4,4 bilhões de usuários em todo o mundo. De todas as categorias, os jogos são as mais populares. Onde antes, ferramentas e serviços necessários para a produção estavam apenas ao alcance dos grandes estudos, hoje, desenvolvedores independentes têm o mesmo acesso, ovalizando o market share entre os participantes. O problema que existe no cenário nacional é uma carência de expertise e treinamento que permitam ocupar os espaços da oportunidade. Alavancada pela experiência internacional de seus fundadores, a Digitern é uma startup que traz uma bagagem acadêmica e profissional diferenciada e alinhada com as tendências do mercado. Temos como proposta alcançar o mercado de massa mundial, desenvolvendo aplicativos e jogos em múltiplas plataformas e distribuindo-os digitalmente. Cada aplicativo é criado a partir de um plano de monetização em etapas, visando medir os fatores de sucesso para poder adequar o produto e sua estratégia às oportunidades do momento. Para este fim, analisamos todos os canais de receita, downloads pagos, vendas em neve, parcerias, anúncios, produtos transmídia e outros, determinando aqueles que irão maximizar a lucratividade de cada produto. Criar com inteligência, surpreender com originalidade e encantar através da beleza. A Digitern oferece sua vocação e queremos participantes como você para acelerar essa jornada.